Tchau ragazzi! Tudo bem? Sou a Márcia do canal Mimimizobi e gente, ontem começou a primavera já vai começar a fazer calor já vai começar... o tempo vai melhorar mais vai ficar bem melhor, né? e as pessoas vão poder se divertir mais porque no inverno a gente não se diverte, né? a gente só fica dentro de casa trabalho, casa, trabalho, casa engorda, né? pra variar como eu engordei, eu engordei bastante esse tempo agora espero emagrecer porque não é fácil, né? a gente ficar gorda e depois querer emagrecer que é difícil, né? então, vamos ver, né? e hoje hoje eu tô de folga eu vou fazer algumas coisinhas, né? e vou pro médico vou fazer compra pros gatos como vocês viram eu tenho meus gatinhos eu tenho seis gatos, né? e também falo de gato se alguém quiser alguma... alguma assim... alguma opinião algum conselho sobre gato estou aqui pra dar pra vocês tudo bem? e eu tenho meu... meu Instagram também se vocês quiserem me seguir lá também, né? é... Márcia Sueco Ossugue meu Instagram não sei nem falar direito estraga Instagram, né? e... meu... meu Twitter meu Twitter também é Márcia Sueco Ossugue meu Facebook Márcia Sueco Ossugue Mimimi e meu canal YouTube Mimimi Mizuque gente eu estou com alergia daquelas folhas aquelas folhas de pólen, sabe? e eu fui ter essa alergia aqui no Japão porque no Brasil eu não tinha essa alergia, sabe? eu fui ter aqui e não é fácil é muito ruim porque a minha alergia é muito forte e quando dá dá alergia em mim eu falto às vezes dois dias do trabalho então isso é muito ruim gente quem tiver alergia é tomar cuidado porque não é fácil, viu? é difícil e... o que mais eu poderia falar de vocês? o mundo está perdido vocês viram o que aconteceu lá na New Zelândia estão matando gente aí de religiões também está tudo muito perigoso é... porque a... a cabeça das pessoas estão mudando conforme o tempo passa as pessoas mudam de uma forma que a gente não não sabe o que está acontecendo, né? e... é verdade então vamos ver, né? o que pode melhorar o mundo mas pelo que eu estou vendo não vai melhorar nunca que você vê para chegar a comer gato cachorro que nem a China e a Coreia faz esses povo asiático até o Japão mesmo come baleia come delfino isso não se deve fazer gente pelo amor de Deus cuide bem dos seus animais não maltrate os animais porque através deles que nós estamos vivos aqui nesse mundo pois são eles que dão pois são eles que balanceiam o ar são eles que fazem tudo por nós e só só que tem gente só que o homem o ser humano pensa que não, né? pensa que é dono do mundo que é dono da natureza isso não é muito bonito e... gente é isso daí agora eu vou ter que desligar um pouco porque eu vou ter que terminar de dirigir, né? é muito perigoso dirigir e falar tudo bem? então tá bom gente um beijo para vocês espero que vocês gostem do meu blog também tá? tchau um beijo da Mimi tchau 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 tchau